Mais uma alegria, mais um aniversário muito bem feito aqui através da administração do prefeito Zauleza, Claudine. É verdade, Aquino. Mais um ano para a gente comemorar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Esse ano teve as festividades que há alguns anos não tinham acontecido devido à pandemia, mas graças a Deus, como agora está tudo sob controle, podemos fazer uma programação boa, que eu creio que agradou a todas as idades, teve evento para as crianças, para os jovens, para os idosos. O prefeito conseguiu entregar várias obras, que é a parte mais importante, que é onde mostra que nossos simões continuam em desenvolvimento, graças a uma gestão comprometida do nosso prefeito Zauleza.